Alguém aí sabe aonde anda aquele moço que canta azul caneta, caneta azul, Manuel Gomes? Porque eu comprei aqui quatro canetas azul pra vender aqui na banca, porque hoje tem prova do Enem pensando que ia arrebentar de tanto vender caneta. Não vende nenhuma. Quem sabe o Manuel Gomes me compra essas canetas?